Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Zona Alarm Stream Security. Esta é uma suite de segurança da Zona Alarm, produto top de linha da empresa, e que dispõe de vários serviços, firewall, antivírus, antifishing, segurança do browser, além de também controle dos pais e proteção de e-mail. Também dispõe de alguns serviços adicionais aqui relacionados. Também oferece o modo de jogos. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Fiz a instalação prévia mantendo as configurações padrão. Ele está do jeito que veio da fábrica de software. Nada foi alterado. Vamos agora verificar o consumo de recursos do micro. Esses quatro serviços aqui pertencem ao Zona Alarm. em torno de 36 MB de memória RAM. Um consumo baixo para uma suite completa de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao nosso teste. Eu definitivamente estou sentindo o micro mais lento. Mais lento na inicialização e no uso dele. O Zona Alarm instalou essa barra de segurança aqui. E vamos para o primeiro link. Vejam que ele tem um protetor de download. Vamos executar o arquivo. Ele diz que o escaneador regular dele não pôde verificar satisfatoriamente o arquivo. Vamos utilizar o Advanced Scan, o escaneamento avançado. Ele utiliza avançadas técnicas de heurística nesse escaneamento. E ele detectou este arquivo como malicioso. Vamos deletar o arquivo conforme sua recomendação. Excelente. Excelente. Este foi colocado automaticamente em quarentena e detectado como um trojá. Win32FakeAV Vamos verificar. 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 Observem como essa análise é um tanto demorada. Bom, ele considerou que este arquivo é seguro. Então, vamos abri-lo. Não estou encontrando nada estranho presente na memória RAM. Analisou o arquivo e o considerou seguro. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos deletá-lo. Esse foi detectado como trojã e foi colocado em quarentena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Detectou como arquivo nocivo. Este último também foi colocado em quarentena e detectado como arquivo nocivo. Este link está fora do ar. Vamos verificar com rug softwares. Bem, este é o protetor de web que detectou este site como distribuidor de spyware. Vamos verificar. Vamos verificar mais um link de rug software. Detectou como arquivo nocivo. Vamos verificar. Vamos verificar. Vamos verificar. Vamos verificar. Este é um rug software, PC Defender. O anterior estava fora do ar. Vamos verificar. Não detectou ameaça. Não detectou ameaça nesta análise. Vamos executar o arquivo. Aparentemente, o PC Defender conseguiu se instalar. Vamos verificar. 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 agora o escaneamento do sistema com o Zona Alarm e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, nenhuma infecção foi encontrada. Vamos verificar. Vamos verificar o computador. Seja bem, vou agora reinicializar o computador, rodar o CCleaner e volto com os resultados do malware bytes. Observem que na reinicialização aconteceu isso Ou seja, o migro definitivamente está contaminado por um bug software, suponho Eu também não consigo acessar o Process Explorer Vou reinicializar o computador e ver se eu consigo desbloquear para dar continuidade ao teste Consegui desbloquear o computador E agora estou terminando a atualização da base de dados do Malwarebytes Vou proceder com o escaneamento e volto ao final com os resultados Ao final do escaneamento Ao final do escaneamento com Malwarebytes Foram encontrados 17 objetos infectados Basicamente só o C Defender E esse Hijack Vamos removê-los Vou agora em seguida reinicializar o computador E volto com o Hitman Pro Ao final da verificação o Hitman Pro Não encontrou nada Vou agora escanear este computador com o Norton Power Eraser E já retorno com os resultados Ao final da verificação do Norton Nada foi encontrado Vou agora escanear o computador com o Online Armor Cloud Scanner E retorno ao final do teste com os resultados Ao final da verificação do Online Armor Foi encontrado uma chave de registro Do RUG Software PC Defender Bem, o Zona Alarm Extreme Security foi ótimo na detecção de Trojans Mas falhou na detecção do PC Defender Um conhecido RUG Software Ele impacta bastante no consumo de recursos do computador Sentir o micro mais lento Bem, era isso por hoje Deixe seus comentários, sugestões, opiniões E visitem meu blog Seumicroseguro.com Até a próxima!